Música Bancada Fratellin Russo Governo Ato considera netic povunialedic Ante salo evicção Deputado Bancada Fratellin António Kalao informa Suntre, o rin e a Parlamento Nacional Liga o Política nono Governo Unian, nebihalo evicção Bancada Fratellin, nebihalo evicção Deputado, nebihalo evicção Deputado, nebihalo evicção Tamba Governo Lihusa Siatou Ato bassobutan comunidade Uma Iasuku Kumoro Aldeia 4 de Setembro Uma Kain Hamutuk Atus Ida Walunulu Resinghat Nebihalo evicção Polisi Indonesia Aldeia 4 de Setembro Aldeia 4 de Setembro Bancada Begat Ato 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 Bancada Bancada A comunidade afetada, trata de que ninguém vai ver que mora a senha, de que ninguém é de cima. Ela é a vítima de infecção cuidada, Santana, Mildão Miteal, Senghor e José, e a equipeira do Maíra Assuntos Moro, dia 4 de setembro. Cada dia de provada, seja saí de ter uma comunidade por volta de 184 sete famílias e 1.700 habitantes. O sifate, deveu acúl, que era a Polícia Universitat, a Sraúl-Ambimóxia, o que ficou a barra. E a oportunidade que eu quero recomendar para o nome do programa, se a saí de ter uma comunidade se reduzi a área, se deve ter, se deve ter, se deve ter, se deve ter, para o nome do governo, evicção não é obrigatório e obrigatório a ter, se deve 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 ter. Para a declarar, não ia fazer, se deve ter, se deve ter, se deve ter, se deve ter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.